Olá, boa tarde, ora bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, o meu nome é Alexandre Casanova, sou professor de Atividades Físicas Desportivas das AECs da Arca de Aldeia e hoje vimos para mais uma proposta para os alunos do terceiro ano letivo. Para hoje a nossa proposta vai ser um pouco diferente, nós vamos, em vez de uma aula convencional, vamos fazer aqui um conjunto de sugestões que serão para ser realizadas ao longo já das férias de verão. Nós sabemos que temos uma longa paragem, as aulas vão parar durante algum tempo e nós não queremos que vocês fiquem parados em casa, a ver televisão, nós queremos que vocês façam atividade e para isso nós vamos sugerir aqui um conjunto de atividades que a nossa Vila de Arca de Aldeia e as freguesias que temos aqui à volta nos proporcionam. Temos vários equipamentos, desde as piscinas municipais, as ecovias, os trilhos, os pedestres, que são atividades que se fazem ao ar livre e que vocês podem fazer em segurança na companhia dos vossos pais e que são extremamente seguras e divertidas e vocês poderão usufruir delas. Sou o professor Pedro da Zéia que está atualmente, e como disse o professor Alexandre, hoje vamos sugerir atividades ao ar livre. E dentro destas atividades, então, dentro dos piscinas que nós estamos sugerindo, podes fazer vários tipos de atividades. O primeiro, será maravilhosos descaminhadas no nosso, no nosso fantástico dia de vez, onde poderás fazer em família, com os teus amigos e podes se divertir imenso. Podes também aproveitar os nossos trilhos que existem marcados pelo nosso município de Arca de Aldeia ao longo das variadas freguesias que nós temos no nosso concelho. Podes também fazer simplesmente caminhadas em que podes, com os teus amigos ou com a tua família, sempre em segurança nas pelas freguesias e divertir fazendo caminhadas que te fazem bem à saúde e que aproveitas o fantástico concelho que nós temos. Música 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 O que poderás fazer com os teus amigos ou com a tua família, aproveitando a fantástica Ecovia de vez, serão percursos, mas em bicicleta, BTT. Aproveita o nosso concelho, onde existem vários percursos já marcados através da Ecovia, mas também faz percursos perto da tua casa, anda de bicicleta e não te esqueças, sempre em segurança, mas divertir imenso através da nossa Ecovia. Música 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 Será sempre muito importante, se tu tens em conta as normas da Direção-Geral de Saúde, aquilo que os médicos recomendam, aquilo que tu vais ver na televisão, os conselhos que te vão dando e todas estas atividades que nós sugerimos, é muito importante que as faças também na presença dos teus encarregados de educação. Os teus pais são um elemento fundamental, visto que estas atividades são fora de casa e tu não poderás andar fora de casa sozinho, pede sempre aos teus pais para te acompanharem e é uma boa forma de vocês em família conseguirem fazer atividade física durante o verão. Espero que tenhas umas boas férias e no próximo ano esperamos-nos a regressar e voltar-nos a encontrar na escola. Boas férias para todos, espero que continuem a praticar exercício físico, mas não te esqueças sempre em segurança e diverte-te nestas férias, aproveita para fazer exercício físico aqui no nosso conselho com a tua família para te divertir, mas sempre seguindo as normas de segurança. E da minha parte e da parte do professor Alexandre desejamos-te as melhores férias e diverte-te neste verão.